Música Não pôs o dedo pro nariz errado Quando ficar atento ao seu redor Você só é alvo se ficar parado Não deixe inserção em seu suor Reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja agora com vocês E reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja agora com vocês Só tem que sentir o céu como era Sem satanites artificiais E procure no fim com seu olhar nervoso Uma ponta de ódio que te falta mais Reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja agora com vocês E reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja agora com vocês Reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja agora com vocês E reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja como nunca fez Reaja, reaja agora com vocês E reaja, reaja como nunca fez Obrigado.